A rosa de pedra, echeveria é uma herbácea zacaule, pertence à família crassulaciaia, suculenta, de terrenos desérticos do México. Folhas serosas, espessas, alternadas em forma de rosetas, diferentes no tamanho e cor, variando a coloração do verde com cinza, azul, roxo, rosa ou quase branco, muitas vezes com manchas em tons contrastantes. A maioria das espécies perdem as folhas mais baixas no inverno. Existem centenas de variedades, algumas são espécies coletadas na natureza e outras são híbridos. Usada na decoração de jardins, formando maciços, bordaduras, forrações e também se desenvolvem bem em vasos e jardineiras suspensas. Cuidados com a rosa de pedra, echeveria. Clima, tropical, semiárido, equatorial, subtropical, mediterrâneo. Planta rústica, mas aprecia solo fértil, rico em matéria orgânica, com adubo rico em potássio e boa drenagem com adição de brita e areia grossa. Regar uma vez por semana no calor e a cada 15 dias no frio. Aplicar um fertilizante líquido para suculentas, usando a metade da dose indicada pelo fabricante. São plantas que estão acostumadas a crescer em áreas de alta intensidade de luz. Para manter a coloração atraente terão de ser cultivada recebendo a luz do sol direta, sendo que algumas preferem somente o sol da manhã. Um exemplo é a echeveria Black Prince que quanto mais sol recebe, mais escura ela fica. No princípio a rosa de pedra se apresenta como roseta compacta. Mas ao longo do tempo, irá se desenvolver, ficando alta e com tronco desprovido de folhas. Nestes casos, faz-se necessária a realização de uma poda radical. Este é um processo popularmente conhecido como decapitação de suculentas, uma vez que a parte superior da planta é separada da base. O ideal é cortar a roseta com um trunquinho de 5 centímetros e coloca-la em um recipiente onde o tronco não encoste no fundo, sendo apoiada pelas folhas. Colocar em local bem iluminado, mas protegido do sol. Em duas semanas deverá aparecer algumas raízes e quando estiverem com cerca de alguns centímetros, poderá plantá-las em local definitivo. O trunquinho que ficar, normalmente desenvolverá uma ou duas novas rosetas que poderão ser destacadas e plantadas em local definitivo. Quando plantadas em vaso, este não deve ser muito grande, somente o suficiente para conter a raiz confortavelmente com uma pequena folga. Propagação Multiplica-se por enraizamento das folhas na função de estacas e por divisão de tolceiras na primavera. Sul- alumínio da Terra reiben e stormatil d нам Então, a deputação quando conteniu e recidiu-UC. P Würde na Terra Pinterest Tribble-se por enraizamento das folhas na terra de dentro do vinha. Destrói-se por enraizamento das folhas na primavera. Estão